Eu estava lendo aquele pentecostalismo do Alan Anderson, vai falando que é difícil às vezes a gente, né pastor Marcos, padronizar a confissionalidade, vamos dizer assim, como que a gente pode dizer, tem muita diversidade no movimento pentecostal. Não, eu acho que você falou um assunto aí que não pode padronizar, que é por isso que existe isso aqui, olha, 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 eu trouxe aqui, porque... Tiraram a campainha, vamos fazer o hashtag, você que está aí vendo, hashtag volta a campanha. Olha aqui, um símbolo, o símbolo da ordem do culto, né? Então, do culto, por quê? Porque eu acho que é esse movimento fluido, né, que tem o pentecostalismo, que existe em alguns lugares, alguns excessos, com algumas aberrações também, por isso que existia para manter a ordem. O que você fala sobre isso? É, o pentecostalismo, como qualquer movimento que envolve homens, tem seus problemas, tem seus exageros, né? Então, você tem esse lado, às vezes, excessivamente místico. Eu não condeno a palavra mística, tá? Também não condeno. É, porque na história da igreja, é uma palavra que tem a ver com um movimento muito bonito, que foi o resgate de uma espiritualidade palpável. Eu quero sentir Deus, algo que o pentecostalismo resgatou. Então, o pentecostalismo é místico, sim. O que ele não pode é abraçar o exagero, nesse sentido de achar que a vida cristã se resume a experiências estáticas com Deus. Só grandes visões, sonhos extraordinários. Não, a Bíblia mostra que, de fato, Deus se revelando a Moisés numa sacerdente, mas com Elias foi numa voz suave, sussurrando. Então, Deus tem diversas formas de se manifestar. E nem com místico também, a ideia de que a gente está tendo uma experiência com Deus, que a gente não compreende, realmente, que experiência. Porque, geralmente, a ideia místico, é assim, o termo usado... Não é com a aversão à racionalidade. Isso mesmo. Não tem a aversão, né? É alguém que vai numa experiência, volta e fala, eu não sei o que foi aquilo, mas foi muito bom. Eu gosto até de usar a expressão assim, o pentecostalismo não é antirracional. Ele é supraracional. Ou seja, ele não despreza a razão, mas ele reconhece que a razão é limitada. Então, assim... Você acha que, por agora, estou dizendo por agora, por esses anos, isso que você está falando está combinando mais? Com a filosofia contemporânea, inclusive. Não é? Não é? A filosofia contemporânea vai dizer isso também, que é aquela arrogância iluminista, que a razão explica tudo.